Eu tive problemas com o Raul Seixas, porque a gente começou a ser chamado para fazer os festivais, as coisas que tinham de rock, e o Metal Mania não tinha outras bandas de metal. E todo mundo falava assim, para mim, as atrações eram eu e o Raul. Quer dizer, a Metal Mania e o Raul. Só que o Raul, ele não queria tocar depois da gente. Ele falou, não, não quero tocar depois deles. Eu vou tocar antes. Eu falei, não, mas você tem mais nome. Não, não, não quero. Porque ele chegava... Cara, teve um dia que eu briguei com o Raul, porque era para ele eu entrar, tipo uma hora da manhã, e fazer o meu show. Cada pessoa tinha... Era de nove às onze, um, uma atração. Depois de onze a uma, e eu seguia de uma às três da manhã. Só que, pô, quatro horas da manhã, o Raul ainda estava no palco, fazendo show, repetindo quinhentas vezes. Ele estava doidaço. Ele repetiu Sociedade Alternativa quinhentas vezes. Viva, viva. Não parava. O disco enganchou. Eu cheguei lá e falei para os caras lá, fala com o Raul que está na hora de a gente entrar, cara. Porque, porra, eu não quero começar a tocar de mar... Assim, o dia amanhã incêndio, porque a gente precisa das luzes. A gente tem todo um show montado com efeitos para pegar uma folga, bateria, não sei o quê. Isso tudo no escuro é melhor, né? De dia aquilo ia ficar. Escola de samba que sai de dia não rola, né, velho? Aí, eu cheguei, mandei o recado, ele ignorou. Aí, eu fui lá e falei para o ouvido dele, Raul, porra, velho, já passou, você já está três horas em tal, no palco, velho. E ele cantando, e eu falando no ouvido dele. Ah, qual é, velho? Que eu queria problema, não sei o quê. Eu falei, velho, se você não entrar, eu vou entrar assim mesmo. Eu recomendo estar tudo ali, a gente vai entrar já mandando ver. E ele não coisou. Eu entrei tocando. Ele queria brigar comigo. E ele ficou nervoso. Mas, I'm sorry. Entendeu? Puxa, vamos ser profissional, cara. Vamos cumprir os horários e... Porra, ele não tem... Não podia fazer o que quisesse, não. Eu não tinha respeito por ele, artístico, mas... Ele... Foi... Eu já tinha tido problemas anteriores com ele. Depois, a gente fez o Misto Quente, que a Globo chamou. Só que o Roberto Talma, que era o diretor, e o... O Talma falou, pô, é você, vai ter você, Raul. Eu falei, Raul vai tocar antes de mim. Ele... Isso foi a condição dele, de tocar antes de vocês. Eu falei, ah, tá de brincadeira. Eu não aguento mais esse negócio, cara. Tudo que é lugar é eu e Raul, Zé R e R. Pô, cara. Raul, Robertinho. Raul, Robertinho. Aí eu fiquei boladão, cara. Aí o Talma falou, eu tenho... Não, o palco lá gira. Se ele passar da hora, eu giro o palco e vocês entram. Foi o que aconteceu. Porque era ao vivo. A televisão não estava me transmitindo na hora. Entendeu? Ele deve ter ficado... Me odiado até hoje, entendeu? Torra não sabia dessa. Havia uma certa rixa, então, antes de você e os anos 80. Rixa. Pô, eu, cara, sempre respeitei ele. Era um artista maravilhoso. Mas nessas coisas, ele não respeitava, assim, os times, entendeu? Porque foi muito ruim, cara. Quando está muita gente tocando, você tem que... Tá bom. O show não é só dele. Se o show é dele, ele pode fazer o show de 10 horas. Uma semana inteira. Agora, se tem um monte de atração, o atração não vai ficar lá. e, porra, entrar de manhã. Entendeu? E todo mundo da banda já com sono. Bodeando, né? Hã? Bodeando já. Bodeando. Porque a gente já tinha bebido tudo, a gente já estava, tipo, já querendo dormir. Sabe como é, velho? Então, porra... É isso. Bodeando. Bodeando. Bodeando.